Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar a entrevista de António Costa à revista Visão, onde recusa a criação de um bloco central em 2019. Em 2019, debatemos a posição de Portugal ao chamar o embaixador português em Moscovo. Ainda a descentralização, que levanta dúvidas na área metropolitana do Porto. Ainda também Rui Moreira, que recusa parar a obra na Foz Velha. E para fechar, fechamos com política internacional a primeira reunião entre Coreia do Norte e China. Os temas que estarão hoje aqui em análise, comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente então por esta entrevista de António Costa. Para além de, de facto, recusar um bloco central, recusa também a hipótese de se afastar, de se demitir caso os incêndios voltem a assolar o país este verão. Como é que podemos encarar estas declarações de António Costa? Muito bem, Helena. Boa noite a todos os telespectadores que nos ouvem. É sempre um gosto estar aqui na RTV. Helena, relativamente a esta entrevista de António Costa, eu classifico o António Costa como o Kasparov da política portuguesa. O António Costa, em termos de taticismo político, é o mestre dos magos. E este posicionamento, nesta entrevista de António Costa, é bastante claro e demonstra o quê? Pura e simplesmente que António Costa consegue vislumbrar que o PS está a ganhar, de facto, alguma força, sobretudo devido à fragilidade do PSD, a fragilidade atual do PSD. E António Costa, ao dizer que recusa, no fundo, o Bloco Central, aliás, isto vem no seguimento já das declarações de Carlos César, Presidente do PS, que também já em tempos disse que não aceitaria, portanto, um Bloco Central com o PSD. Isto demonstra o quê? Que o PS vai apostar fortemente na conquista da maioria absoluta e, sobretudo... E está em condições para alcançar essa maioria absoluta, Pedro Meira? Vou-lhe ser sincero, isto da política é algo que, de facto, muda de um dia para o outro, mas, atualmente, como o atual cenário político, estou convencido que é uma das possibilidades, sobretudo porque o Rui Rio tem sido, a meu ver, uma desilusão total, para mim é, de facto, uma desilusão total. Desilusão não lhe diria porque eu nunca tive grande ilusão relativamente ao Rui Rio, sobretudo devido a entouragem com que o Rui Rio se rodeou. Mas podemos avaliar o trabalho de Rui Rio enquanto Presidente da Câmara do Porto e fazer aqui também um paralelo, também este primeiro mês, enquanto líder do PSD e já envolto também aqui em algumas questões mais sensíveis. Algumas atrapalhadas. Rui Rio, são situações completamente distintas. Rui Rio foi um altarca, um excelente altarca, de facto, no Porto, mas como Presidente do PSD estamos a falar, portanto, de outro tipo de situação. O Rui Rio começou a sua campanha acusando e atacando o Pedro Santana Lopes de ser um mestre de entrapalhadas. O Rui Rio, nestes três meses, no fundo, à frente quase do PSD, tem sido realmente uma fonte de entrapalhadas, ele próprio. E isto tudo começa no Congresso. Começa no Congresso quando há uma eleição para a Comissão Política Nacional, em que o Rui Rio, numa jogada bastante arriscada, vai buscar a Lina Fraga, antiga bastonária dos órdenes dos advogados. A Lina Fraga que foi uma opositora tremenda à Ministra da Justiça no tempo de Passos Coelho. E, portanto, a meu ver, foi um tiro no pé logo na fase inicial. Depois, também, a dependência, no fundo, da cacicagem do PSD. O trazer para, portanto, Salvador Malheiro, que, no fundo, foi um espelho. Não basta dizer, não basta na política dizermos que temos que trazer para a política ética. É preciso aplicá-la, não é? Uma mulher de César não basta ser, é preciso parecer. E, no fundo, todos os presidentes do PSD foram eleitos, sejamos claros, através da cacicagem do partido. Rui Rio apela à ética, mas também foi eleito à base da cacicagem do partido. E vimos isso com o exemplo de Salvador Malheiro, por exemplo. Outro atrapalhado logo seguida com a escolha do líder parlamentar. O Rui Rio diz que, no fundo, quer dialogar com o PS, quer dialogar com o António Costa, mas ele próprio é incapaz de dialogar dentro do próprio partido, ao não escolher ou não dar uma oportunidade, digamos, ao líder parlamentar na altura. O que soa... Acha que está aqui a criar uma divisão dentro do próprio partido, o Rui Rio? O Rui Rio quis criar aqui... Quando, de facto, diz que ele próprio não tem diálogo dentro do partido. O Rui Rio, no fundo, ao fazer listas conjuntas ao Conselho Nacional com Santana Lopes, quis mostrar e dar um sinónimo de unidade. Mas esse sinónimo de unidade foi logo quebrado depois na eleição do líder parlamentar. E sabemos hoje que Portugal, e o sistema político português, baseia-se muito no Parlamento. Vimos isso com a chamada jeringonça. E o Rui Rio tem, neste momento, um grupo parlamentar fragilizado, em que 90% ou 80% não está contra ele, ou não está a favor do Rui Rio. E, portanto, nestes três meses há um vazio de ideias do Rui Rio. O Rui Rio se é uma vez à rua, com uma ida à BTL, à Velocidade do Turismo de Lisboa, e até hoje não conhecemos nenhuma ideia, não sei se a Helena conhece, ou não conhece nenhuma ideia prática, no fundo, para o país do Rui Rio, neste momento. E António Costa, nesta entrevista, e bem, mestre dos magos, novamente... Voltamos à entrevista, de facto, e aqui também. E, de uma forma genial, percebe, de facto, que há uma fragilidade do PSC, que a única posição neste momento é do CDS, e faz, no fundo, aqui um lançamento, um pré-lançamento, no fundo, de uma candidatura à maioria absoluta. Isso não tenho dúvidas. E, de facto, é por esta razão também que recusa aqui um bloco central com o Rui Rio. O bloco central com o Rui Rio, no fundo, porquê? São dois partidos. O sistema português sempre tem baseado na polarização de dois partidos, entre o PS e o PSD. E são dois partidos que têm marcas identitárias, ou deveriam ter marcas identitárias, cada um com a sua, e marcas também diferenciadoras. Com o bloco central, pura e simplesmente, estes partidos deixam de ter marcas diferenciadoras entre eles. O que não é, também, a meu ver, muito benéfico para a democracia. Vemos o exemplo dos pactos de regime. Houve um pacto de regime para a justiça, houve um pacto de regime para a saúde, que nunca foram efetivados. Se esses pactos de regime não funcionam, o Governo Central e o Bloco Central também estão convencidos de que seria, portanto, só o Pouca Dura. De maneira que eu acho que António Costa faz aqui uma jogada, lá está, não digo um cheque ao rei, mas faz aqui uma jogada de antecipação. Porque estamos a um ano de dois processos eleitorais fortíssimos, e, portanto, António Costa, mais uma vez, é, a meu ver, magistral na forma como faz este posicionamento. E, de facto, aqui vemos também, mas vemos com estas declarações e com esta entrevista de António Costa, que, de facto, rejeita aqui um Governo do Bloco Central em 2019, em parceria com o Rui Rio, mas vemos que, de facto, há aqui uma aproximação entre PS e PSD. Essa aproximação, Helena, vem já de, na altura, e falou há pouco, do tempo em que os dois foram autarcas, em que Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto e António Costa presidente da Câmara de Lisboa. E, nessa altura, houve uma aproximação tremenda entre os dois autarcas, entre a cidade de Lisboa e a cidade do Porto. Houve um trabalho conjunto em determinadas áreas e há, no fundo, uma proximidade, uma conexão pessoal entre as duas personalidades, algo que não existia com passo-escolho. E penso que o Rui Rio está, estrategicamente, a atuar no erro. Porquê? Porque, no fundo, tem que se diferenciar do PS, porque sabemos que a média de permanência no poder dos líderes do PSD são dois anos e meio, só passo-escolho, teve oito anos e Cavaco Silva dez anos. E, portanto, o Rio arrisca-se a que, no final destes dois processos eleitorais, as legislativas, e com uma derrota pesada, que eu adivinho, do PSD, que o Rui Rio seja, no fundo, afastado da liderança do PSD pela oposição. Isso não tenho quase a maior dúvida. Aliás, o primeiro-ministro diz que não vê em Rui Rio o novo líder do PSD. São declarações de António Costa também a dizer porquê. Porque, no fundo, o Rui Rio tem uma oposição interna tremenda. E essa oposição interna não lhe vai dar descanso. Já não lhe está a dar descanso. Ouviu-se esta situação desta atrapalhada também do seu secretário-geral, em que conseguiu-se isto, não tínhamos ilusões. David Justinos também já disse que isto foi realizado pela oposição interna, em que conseguiram descobrir, de facto, aquele acrescento ao currículo de Feliciano Barreiras Duarte. Lá está. A ética tem que se apregoar, mas tem que se praticar também. E uma pessoa que aceita o cargo de secretário-geral e que sabe que tem essa loucura no currículo, tem que, de facto, ter alguns cuidados. E, de facto, o Rui Rio não é o líder do PSD neste momento, porque o Rui Rio não tem uma ideia para o país. O Rui Rio não se conhece, não se conhece nada. O Rui Rio foi um bom autarca. Por isso, em princípio, como líder do PSD neste momento, tem sido um conjunto, de facto, de uma série de atrapalhadas. Todas as semanas, no fundo, somos confrontados com atrapalhadas. Isto ganha, no fundo, o CDS, que tem uma oposição já construída com antecipação. Houve uma substituição de liderança logo após a derrota legislativa e tem feito um trabalho sistematizado. E o CDS realmente demonstra que é, neste momento, a única oposição ao governo de António Costa. Muito bem. Pedro Meira, depois, então, de analisarmos aqui esta entrevista e algumas declarações, então, aqui feitas por António Costa na revista Visão, passamos agora, então, ao nosso próximo tema. Falamos do embaixador português em Moscou, que foi, então, chamado pelo governo. É uma decisão forte por parte do Estado português? Não. Helena, esta questão da crise, portanto, na Rússia, no fundo, temos que perceber o que é que se passa. Primeiro, primeira situação, o que é que aconteceu? Há um espião russo que foi assassinado, no fundo, houve uma tentativa de assassinato através de uma arma de destruição maciça. Isto é, pura e simplesmente, um sinal da Rússia. É um sinal da Rússia na tentativa de provocar divisão na Europa e, no fundo, de alimentar o medo também à Europa. E de revelar também aqui o seu poderio? E a sua força também? Portanto, em 28 países na União Europeia, 18 países, mais os aliados, como a Austrália, Estados Unidos, etc., fizeram o quê? Depois desta situação, desta tentativa de assassinato... Foi a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que foi utilizada uma arma química em solo europeu. Isto é gravíssimo. A Inglaterra tomou, perante isto, uma posição de força, porque isto foi em território inglês, foi na cidade de Salisbury, no sul de Inglaterra, e a Inglaterra, e bem, o que é que faz? Retira os seus diplomatas da Rússia e expulsa os diplomatas russos da Inglaterra. Teve uma onda de solidariedade dentro dos 28 países por parte de 19. Houve um Conselho Europeu na semana passada, em que isto foi debatido, e, portanto, há aqui uma concertação, no fundo, de forças em termos da União Europeia. O que é que acontece? O governo português, juntamente com 8 países, como a Grécia, como a Áustria, a Malta, o Chipa, a Eslováquia, a Eslovénia, a Bulgária, o Luxemburgo, resolveram não retirar os seus diplomatas da Rússia, manter os seus diplomatas na Rússia e ter esta posição, no fundo, um pé diante e outro pé fora dentro do problema, não é? Vamos chamar os nossos diplomatas, o nosso embaixador da Rússia, a Portugal. Vai haver uma série de consultas, portanto, ficamos sem embaixador durante uns tempos na Rússia. No fundo, é um sinal que nós damos à Rússia. Há Europa também, e também aqui à própria Rússia. Mas acho que é um sinal muito teno. Claro que sim, é um sinal muito teno. Porquê? Porque nós ficamos ao lado, no fundo, dos países putinistas. Ficamos ao lado de uma Grécia, que sabemos que é o cavalo de Troia de Putin na Europa. Ficamos ao lado de Chipre, que é onde os oligarcas russos depositam o seu dinheiro. Ficamos ao lado de Malta, que é onde os oligarcas russos compram a nacionalidade através de 650 mil dólares e adquirem a nacionalidade europeia. E, portanto, ficamos ao lado dos países que são pró-Putin. Isto porque há uma crítica velada, portanto, ao nosso ministro de Negócios Estrangeiros. Dizemos que, no fundo, é uma forma de agradecimento pelo voto da Rússia na eleição de António Guterres. E eu vi ontem também o ministro da Defesa a falar na questão dos incêndios e no auxílio que a Rússia prestou, portanto, a Portugal. Eu acho isto uma posição hipócrita por parte do nosso ministro de Negócios Estrangeiros. Porquê? Porque o que está aqui em causa e em risco é a própria Europa, é a União da Europa. Putin pensava que, com o Brexit, com a saída da Inglaterra, que a Inglaterra iria ficar mais fragilizada. Isto, não tínhamos a menor dúvida, esta divisão na Europa é provocada muito por Putin e pela Rússia. E Portugal, pura e simplesmente, tinha que ter uma posição aqui de força, uma posição concertada com os outros países da União Europeia e mostrar à Rússia que, de facto, vivemos numa democracia que a União Europeia está forte, está unida. Está coesa também. Está coesa e que há uma só voz a nível de política externa. O nosso ministro de Negócios Estrangeiros diz que Portugal tem aqui um papel de mediador. Sejamos claros, Portugal não tem essa dimensão para ter aqui um papel de mediador. Portugal, no fundo, está com um pé dentro e um pé fora. Na ponta, no fundo, está aqui dividido. Um pé num lado da ponta e o pé no outro. Aqui não tomando também uma posição. Não quis tomar uma posição de força. O que também já não é novo por parte de Portugal. Sim, já aconteceu isto com a Angola, aconteceu isto com a Rússia. Nós temos sempre, realmente, quando há... Isto leva-se muito também à nossa dependência também relativamente a esses países. E que Portugal, no fundo, não quer tomar politicamente posições de força, quer, no fundo, existir aqui uma diplomacia do diálogo que se compreende. Mas quando nós temos inscritos na União Europeia, em que a maior parte dos países, no Conselho da Europa que houve na semana passada, onde António Costa esteve presente, e em que se decidiu que ia ser tomada uma posição, no fundo, de força relativamente à Rússia, Portugal resolveu não entrar nesse comboio. No fundo, estamos aqui... E queria fazer um papel de mediadores, que não há papel de mediação em nenhuma parte de Portugal. É uma matéria demasiado importante e demasiado grave. É demasiado grave e demasiado importante mesmo. Isto baseia-se em duas premissas, Helena, como eu lhe disse há pouco. É a tentativa de Putin alimentar o medo, portanto, ao Ocidente, à Europa. É a tentativa também, no fundo, de provocar a divisão na Europa. Nós sabemos que a Rússia, isto não são teorias da conspiração, estão comprovadas, mas teve um papel interventivo a nível, portanto, de campanha, a nível, por exemplo, das redes sociais, quer na Cataluña, neste processo agora de separação da Cataluña, quer a nível também do Brexit. E porquê que a Rússia quer isto? A Rússia quer isto, no fundo, para uma Europa dividida. É, portanto, é, digamos, um parceiro, um adversário mais fraco para a Rússia. E a Rússia quer, no fundo, assumir-se como uma grande potência a nível mundial. E interessa-lhe, como é óbvio, ter uma Europa dividida. Isto, a utilização de armas de destruição maciça, uma arma química, apesar de uma minuta dimensão, que foi para a tentativa de assassinato deste espião russo, demonstra o quê? Que a Rússia quer dar um sinal de que, se eu consigo trazer para a Inglaterra um pouco de arma química, atenção, que eu consigo também trazer uma arma química em maiores doses. E, no fundo, aqui uma ameaça já típica de Putin. Muito bem. Pedro, passamos então agora ao nosso próximo tema. Falamos da descentralização. De facto, a descentralização é um tema que preocupa o Presidente da Área Metropolitana do Porto, que diz ser desesperante se o dossiê de descentralização de competências para os municípios não ficar concluído até ao verão. Exato. É, de facto, preocupante este tema. Elana, essas declarações, penso, que serão de Eduardo Rodrigues, Presidente da Câmara de Gaia, Presidente da Área Metropolitana do Porto. Presidente também acumula com a presença da Área Metropolitana do Porto. Isto porquê? Essas afirmações dizem respeito ao seguinte. Houve na semana passada uma cimeira em Sintra em que estiveram presentes, portanto, a Área Metropolitana de Lisboa, os municípios pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa e os municípios pertencentes à Área Metropolitana do Porto, para se debater, no fundo, o processo de descentralização de competências do Governo Central nestas Áreas Metropolitanas. Isto para quê? Esta cimeira para que se fizesse um conjunto de propostas, depois, posteriormente, ao Governo. Essa preocupação do Eduardo Rodrigues deve-se a duas coisas. Nós vamos entrar em período eleitoral, no final do ano, depois vamos ter, depois, para o ano, as eleições europeias e as eleições legislativas. Então, se calhar, essa preocupação prende-se também com o próximo ano e com esses números. O próximo ano de eleições. E porquê? Porque a grande questão aqui, além do conjunto de matérias que vão ser, no fundo, descentralizadas em nível da habitação social, em nível da saúde, em nível dos transportes, isto é tudo muito bonito. Vamos descentralizar os poderes, mas é necessário também que esta descentralização de poderes seja acompanhada de uma descentralização de verbas, porque sem dinheiro nada se faz. E a grande preocupação, quer também, de Eduardo Rodrigues, e o Rui Moreira também já falou sobre isso, é que não haja, no fundo, uma descentralização ou a passagem do cheque. Vamos centralizar nestas matérias de habitação social, a matéria de saúde, mas depois é preciso que isto seja, no fundo, acompanhado de uma descentralização também de verbas. E o grande receio de... Uma descentralização de verbas que acompanhe também este passar de competências para as autarquias. E sabendo que nós, que vamos entrar em processo eleitoral e que este clima de paz podre, no fundo, existente entre os partidos, vai terminar, porque os partidos vão entrar, no fundo, agora, em período eleitoral e em período, no fundo, de afirmação e de luta, no fundo, de luta pela sobrevivência e da afirmação, lá está, das características diferenciadoras de cada um deles, é necessário também que isto fique definido antes desse processo. Eu estou convencido que isto não vai acontecer. Eu estou convencido que vai haver aqui uma tentativa de descentralização, porque isto é um processo complexo, é um processo que tem que ser debatido, é um processo, para mim, fundamental, o processo de desconcentração de competências, de descentralização no país. O país está muito centralizado em Lisboa e no Val do Tejo. Houve uma tentativa de descentralização que tem sido feita através das comunidades intermunicipais. Temos a comunidade intermunicipal, eu falo, por exemplo, da minha região, a comunidade intermunicipal do Minho, que tem sido um exemplo nessa área de atuação. Porque é preciso perceber que nós temos que atuar em escala. Nós, isolados, não vamos lá de nenhum. Acontece isto, por exemplo, com o turismo. Temos a entidade de turismo de Porto e Norte. As pessoas, às vezes, fazem alguma confusão o Porto estar associado a esta entidade. É fundamental, o Porto é uma âncora para o resto da região norte. O mesmo acontece com as áreas metropolitanas. Fala-se na questão do passo único nos transportes. É uma pequena medida, mas é uma questão muito interessante. Porque vermos, no fundo, a questão da mobilidade e da habitação social. Porque sabemos que a habitação é um problema, já não é um problema futuro, é um problema presente. Não há habitação no Grande Porto. E é necessário, realmente, habitação acessível. E é necessário haver aqui políticas consertadas neste sentido. Muito bem. Pedro, falamos agora, então, de um tema local, falamos de política local, falamos de Rui Moreira, que recusa parar obra na Foz Velha. Este já não é um tema novo, não é recente. Não, não é recente. Vamos explicar, então, o que é que se passa. Há uma associação dos amigos da Foz Velha, uma associação de cidadãos, que se opôs a uma, que se opôs já, não é a primeira vez que isto acontece, opôs também já a uma construção, na altura, do centro comercial, uma área comercial na Avenida Marçal Gomes da Costa. E agora opõe-se também a uma construção na rua de Montebelo, na Travessa do Alegre, relativamente, portanto, a uma área, que é uma área de interesse público. E para que os senhores depois nos entendam, há uma área de interesse público que é considerada aqui no Porto, que é a área da Foz Velha, uma área protegida. E há determinadas operações urbanísticas que, para que serem realizadas, quando se dá a entrada de um pedido de licenciamento na Câmara Municipal dessa obra, que tem que ser alvo de pareceres de algumas entidades, que é o que acontece nesta situação. Esta situação, portanto, na rua de Montebelo, na Foz Velha, havia uma área habitacional que vai ser agora passada, portanto, para um lar de idosos, penso eu, para uma residência de idosos, como agora se diz modernamente, uma residência de idosos. E entende esta associação que a Câmara Municipal do Porto não a escultou, não ouviu a Direção Regional de Cultura do Norte relativamente, portanto, a um parecer prévio vinculativo que era necessário para que esse processo de licenciamento tivesse seguimento e tivesse andamento. O Rui Moreira e a Câmara do Porto já vieram ao público dizer o contrário. Vieram dizer que há um parecer prévio da Direção Regional de Cultura relativamente a esse processo urbanístico, que o processo urbanístico junto do Departamento e Divisão do Urbanismo da Câmara do Porto está legal e, portanto, aqui há aqui uma discussão que vai correr a termos, penso eu, já no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, porque penso eu que esta associação já entrepôs uma ação no Tribunal Administrativo. Agora, como lhe digo, Helena, eu desconheço o Rui Moreira para dizer que tem, portanto, um parecer prévio vinculativo relativamente a este licenciamento. Também que se envolveu já nesta questão. Nesta questão. O Rui Moreira é, portanto, um morador também na Foz e tem essas preocupações também com a Foz e, portanto, estou convencido que esse parecer existe. Penso que os moradores da Foz não se podem queixar muito. É a única área ainda do Porto que, por exemplo, que não tem o parque automóvel, a necessidade de pagar parque automóvel, por exemplo. Estas associações são importantes, estas associações de cidadãos, porque, no fundo, também sindicalizam a atividade das câmeras, a atividade das freguesias. Agora, a partir do momento em que a Câmara Municipal do Porto diz que, não, este processo de licenciamento está legal. Nós temos este parecer da Direção Regional de Cultura do Norte. O Rui Moreira desafia-se a Direção Regional de Cultura a eles próprios suspenderem essa obra. Essa associação de moradores diz que não há um parecer vinculativo. Não sei em que é que ficamos só analisando, de facto, o processo urbanístico em si e saber quais são os documentos que lá existem. Agora, estou convencido que o Rui Moreira, com certeza que estará atento a esta situação e provavelmente o parecer com certeza que existe. Muito bem. Pedro Moreira, falamos agora da política internacional. É o nosso último tema. Coreia do Norte e China reúnem-se pela primeira vez. Como é que podemos analisar esta reunião? Em que moldes e que leitura é que podemos fazer desta reunião? Esta reunião é uma reunião muito interessante, Helena. É uma reunião interessante. Porquê? Porque é uma reunião, é a primeira deslocação de, portanto, do Presidente da Coreia do Norte, da Ban Ki-moon ao exterior da Coreia do Norte. A primeira vez que ele, no fundo, sai de uma viagem, digamos, para fora da Coreia do Norte. Eu não digo viagem oficial porque a viagem não foi oficial. Isto foi uma viagem não oficial. Portanto... Manteve-se a especulação se de facto teria ido ou não. Manteve-se a especulação. Portanto, temos a China, temos a Coreia do Norte e temos depois a Coreia do Sul e temos também, depois, também os Estados Unidos. Isto tudo porquê? A Coreia do Norte, ao reunir-se com a China, o que é que pretende? Pretende ter algum apoio da China, porque sabemos que houve estas sanções económicas por causa dos mísseis balísticos, a atividade nuclear proibida por parte da Coreia do Norte e, no fundo, quer criar aqui um canal com a China também de negociação e de intermediação com os Estados Unidos. e, no fundo, o facto de não querer estar ali isolada naquela península coreana. Para a China, há aqui um interesse. Porquê? Porque a China adquire aqui uma posição também, adquire aqui um capital de força junto dos Estados Unidos, porque acaba por ser ali um canal de diálogo e de comunicação com a Coreia do Norte e sabemos que, depois deste confronto comercial de Putin, através destas medidas protecionistas e deste confronto com a China, a China ganha aqui algum capital também junto dos Estados Unidos. Porquê? Porque, a partir do momento em que é a China que consegue fazer a ligação com a Coreia do Norte, os Estados Unidos sabem que, se falharem as negociações diretamente com a Coreia do Norte, terão que chegar a diálogo com a Coreia do Norte através da China. Isto de uma forma assim muito simplista e muito, digamos, numa linguagem muito popular. Pequim, no entanto, já pediu explicações. Desculpe? Pequim já pediu explicações a este encontro. Não, Pequim não. Pequim já reunião foi com os chineses. A reunião, portanto, foi com os próprios chineses. Porquê? Isto porque, por aí simplesmente, para a China é este interesse, este interesse fulcral de naquela, porque a China, naquela área da Península Coreana, a China, portanto, é o país que está acima da Coreia do Norte, é o último país, é a economia mais forte neste momento no mundo, apesar dos Estados Unidos dizerem que não, mas não tínhamos o governo. terem revelado que irão impor sanções à China. E a China, por aí simplesmente, quer ali uma zona pacificada, tem todo o interesse em que aquela zona esteja pacificada e que não haja qualquer tipo de conflito, porque é uma zona, digamos, de turbulência a nível mundial e o país que faz fronteira com a Coreia do Norte. E a China não quer de todo que haja, de facto, algum conflito armado naquela região. E falaram precisamente de desnuclearização. Exato. O tema da reunião. Este tema de desnuclearização vai ser um tema também dos próximos anos. Porquê? Porque vimos agora com a Rússia a querer também afirmar-se, no fundo, todos eles assinaram, no fundo, aquela convenção anti-bombas nucleares. Uma última nota relativamente a este assunto, Pedro? A última nota que posso dizer, e lendo realmente, é que esta questão das armas nucleares é uma questão flucral a nível da política internacional nos próximos meses e nos próximos anos. E lá está. E vai andar a volta da Rússia, dos Estados Unidos e também desta península, no fundo, coreana, com a China ao lado também. Muito bem. Pedro Meira, terminamos então com este encontro entre Coreia do Norte e China. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana. Foram os temas de hoje em análise com Pedro Meira. Eu regresso amanhã. E aí